DJ John Lowe É o John Lowe que vai te deixar louco É o John Lowe que vai te deixar louco É o John Lowe que vai te deixar louco É o John Lowe que vai te... Aí, aí, na moral, na moral, na moral, ó Que ele pique, que ele pique, que ele pique, vai Que ele pique, que ele pique, que ele pique Depois que ficou comigo, tu não me deixa em paz Tu sabe como é que eu sou, mesmo assim tu corre atrás Tu pode falar que não, mas quer ser primeira dama Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama Quando tá com tesão, quem é que você chama? Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama Quando tá com tesão, é meu nome que você chama Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama Esse homem é o mano John Lu, tá ligado? Brabão de raça do estado É o John Lu que vai te deixar louco É o John Lu que vai te deixar louco É o John Lu que vai te deixar louco Que ele pique, que ele pique, que ele pique, vai Que ele pique, que ele pique, que ele pique, ó Depois que ficou comigo, tu não me deixa em paz Tu sabe como é que eu sou, mesmo assim tu corre atrás Tu pode falar que não, mas quer ser primeira dama Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama Quando tá com tesão, quem é que você chama? Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama Quando tá com tesão é meu nome que você chama Quanto tá com tesão é meu vulgo que você chama Pode falar, pode falar, pode falar que eu sou foda na cama